Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável, mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like e ativassem o sininho que é muito importante. Então vamos a nossa receita que tá pra lá de saudável, vamos lá? Vamos de suco detox, vamos correr atrás do tempo porque eu parei uma semana de gravar, eu estava com alguns problemas mas aqui estou novamente fortalecida, cheia de vida e aqui com vocês. Vocês sabem que o meu canal é um projeto da ONG Doar Amor Instituto Isabela e Cristine, onde a gente cuida dos cães de ruas através do meu canal. Isso mesmo gente, eu reverto em ração, em alimento para os dogs, para os cachorrinhos de rua, tá bom? E hoje o nosso suco é um suco diurético, um suco natural que a gente pode utilizar tanto limão como a laranja ou os dois juntos. Hoje eu vou utilizar uma laranja, o suco de meio limão e um abacate médio madurinho junto com mais ou menos 700 ml de água. Isso mesmo gente, é um suco diurético, ele ajuda muito, muito. Eu consigo fazer muito xixi através desse suco, ele limpa totalmente. Então vamos à nossa receita que está para lá de saudável. Vamos lá? Nosso liquidificador, vamos transferir para cá a nossa horda, mais ou menos 700 ml. O suco da nossa laranja e o suco de meio limão. E agora o nosso abacate cortadinho, madurinho, docinho, não precisa de mais nada. Agora vamos bater bem batidinho, vamos lá? Aqui está a nossa misturinha. Vocês sabem que o limão é um anti-inflamatório natural, é antioxidante. Assim que a laranja, a laranja tem vitamina C. Gente, e vocês não tem noção do quanto o abacate faz bem para a saúde. A gordura dele é muito boa. Eu vou deixar abaixo do vídeo os benefícios desse suco e vocês vão ver que maravilha que ele faz. Então agora a gente vai bater bem batidinho. Batemos e agora é colocar no copo e tomar. Vocês podem tomar quantas vezes vocês quiserem ao dia. Porque vocês tomando um copo, pode colocar na geladeira que não vai perder os benefícios desse suco, tá? Vamos lá? Aqui está meu copo, vamos transferir. Gente, ele fica muito saboroso. Olha a cor que ele fica. O abacate é maravilhoso. É saudável. Gente, se você está com problemas de bexiga, esse suco aqui vai soltar todo o xixi. Olha aí, eu que tenho problema. Isso aqui foi a solução do meu problema. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá? Ai gente, é maravilhoso o suco de abacate com laranja e limão. E eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Se você gostou, deixa aquele joinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, ó. Fui. Tchau. 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 Tchau.